Olá pra você que acompanha o portal Norte de Notícias. O Terminal 1, na Avenida Constantino Neri, está interditado a partir desta quarta, para a construção de uma estação de transferência. Segundo a Seminf, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a modernização deve ser entregue ainda este ano. Durante a obra, passageiros que utilizam o T1 vão poder fazer a integração com outras linhas de ônibus, usando o cartão cidadão. As linhas que entravam no Terminal 1, sentido bairro centro, continuam passando pela Avenida Constantino Neri. Os usuários podem utilizar as paradas de ônibus no lado direito da avenida, ao lado do antigo terminal ou na Avenida Epaminondas. Mais detalhes sobre a obra no T1 você encontra no link abaixo. Eu sou Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.